Olá pessoal, localização dos componentes, aqui é onde encontra-se a escada que dá acesso a cabine com seus degraus antiderrapantes. Também temos o corrimão, onde eu vou ter que segurar para subir com segurança. Depois, abaixo do degrau aqui pessoal, nós temos acesso a chave geral da máquina, onde eu posso fazer o desligamento dela se necessário fazer alguma manutenção, certo? E ao terminar, ligar.